Querer se não querer Eu te mereço igual Nós dois um barco a rir Por passo a passo Nós dois um anual Na vida prática do tempo Nós dois um barco a rir Por passo a passo Nós dois um anual Na vida prática do tempo Mais fácil te dizer Do que esconder O meu amor Enche as páginas em branco Conto os nossos desenbranços No caso de manter Um dia claro Tanto faz As nossas frases são gravadas Conceito em partes do que sou Nós dois um barco a rir Por passo a passo Nós dois um anual Na vida prática do tempo Nós dois um barco a rir Por passo a passo Nós dois um anual A vida prática do tempo A vida prática do tempo A vida prática do tempo Nós dois, um barco a rir, um passo a passo Nós dois, um manual, da vida prática no tempo Nós dois, um barco a rir, um passo a passo Nós dois, um manual, da vida prática no tempo Da vida prática no tempo A vida prática no tempo Obrigada